E aí galera obscura tudo beleza galera se inscreva no canal deixa um curtir aí e também não esqueçam de ativar o Sininho para quando sair relato novo o YouTube notificar vocês me sigam também nas redes sociais Facebook e Instagram tá aparecendo aí na tela quem tiver relato e quiser enviar para o canal o e-mail está na descrição do vídeo e aparecendo aí na tela para vocês também e vamos de relato da criatura lobisomem essa história que veio compartilhar com vocês aconteceu com a minha família mais precisamente o meu tio irmão mais velho da minha mãe e meu avô sempre que podia contava essa história para nós como forma de aviso para tomarmos cuidado com os caminhos que escolhemos em nossa vida tudo que vou relatar agora aconteceu em uma fazenda na cidade de Botucatu São Paulo na década de 70 meu avô era dono de uma pequena fazenda nessa cidade onde morava com toda a família que eram ele minha avó e cinco filhos meu tio o qual aqui irei chamar de Pedro era o filho mais velho e ajudava meu avô nos afazeres da fazenda junto com os outros empregados e também residiam na fazenda meu meu tio sempre foi meio estranho segundo conta o meu avô era um rapaz de pouca conversa mas muito trabalhador seu maior defeito meu avô dizia que era ele não gostar de ir na igreja meu avô como um homem muito religioso exigia que toda a família fosse pelo menos na missa de domingo que por muitas vezes era realizada em uma pequena capela que havia na fazenda e ficava muito chateado quando meu tio não comparecia minha mãe tinha em torno de 15 anos na época dos acontecimentos e se lembra muito bem o quão foram tempos difíceis aquele tudo começou quando meu avô contratou uma família que vira de muito longe para morar e trabalhar na fazenda era marido mulher e um casal de filhos a moça filha mais velha deles era da mesma idade do meu tio eram pessoas muito trabalhadoras mas tinham um defeito que na verdade era defeito somente para o meu avô e eles não iam nas missas da igreja meu avô conta que por várias vezes os convidavam e eles sempre tinham uma desculpa para não ir meu tio que não era de muito papo e ficava sempre na dele de repente do nada criou um grande vínculo com aquela família e ficava mais na casa deles que na sua e meu avô estranhou aquela intimidade mas relevou por achar que ele estava gostando da moça e por isso vivia na casa deles e mais coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda coisas que nunca haviam acontecido sumiço de animais barulho em torno das casas dos funcionários e vez ou outra até achavam alguma criação morta parcialmente devorada meu avô achava que era obra de algum animal e pediu que alguns funcionários fizessem tocaia à noite para ver se via e dava um fim naquele bicho que rondava a fazenda mas foi em vão não viram nada e nada foi atacado naquelas noites meu avô estava achando meu tio mais estranho do que eu te costumo estava emagrecendo e com olheiras enormes parecia doente por várias vezes perguntava se ele estava bem se queria ir ao médico mas ele dizia que não que estava tudo bem com ele voltaram acontecer sumiços de animais na fazenda e alguns foram achados totalmente devorados um dos funcionários chegou até meu avô e ele disse olha o senhor pode até achar que eu esteja ficando louco mas eu acho que sei o que está pegando os animais meu avô indignado disse diga logo então homem o que anda fazendo uma desgraça dessa homem nem sem jeito disse um lobisomem meu avô riu achando que era uma brincadeira dele mas o homem continuou sério e ele disse uma noite dessas eu estava sem sono e sair para fora de casa para fumar um cigarro quando vi um animal grande parecido com um cachorro andando entre as casas da colônia fiquei quieto observando o bicho parou por um instante parejou o ar e ficou de pé olhando para onde eu estava com certeza senti o cheiro do cigarro entrei e tranquei a porta e escutei quando o bicho ficou rodeando a casa meu avô disse que nesse momento ficou sem palavras pois só pelo jeito do olhar do homem se via que não era mentira então ele pediu a dois funcionários dele de confiança que ficassem de olho à noite na fazenda e se vissem alguma coisa suspeita que comunicassem a ele se passaram algumas noites e nada mas foi quando em uma noite eles viram uma movimentação estranha e chamaram meu avô disseram que viram quando toda aquela família que meu avô havia contratado saíra de casa rumo a mata da fazenda mas o mais estranho e pareciam que estavam nus totalmente despidos meu avô achou aquilo muito estranho e até perguntou aos homens se eles não haviam tomado uns goles a mais e eles juravam de pé junto o que viram então ele decidiu entrar na mata junto com os dois homens e ver o que seria aquilo andaram por vários minutos e nada até que escutaram um mugido de vaca parecia que o animal estava sendo atacado por alguma coisa correram até o local de onde veio o barulho e viram dois de seus animais sendo atacado por quatro criaturas bizarras apesar da escuridão da noite deu para ver a silhueta das criaturas e o que mais chega perto da descrição é realmente um lobisomem um dos homens que estava armado deu um tiro para cima e as criaturas apenas olharam e se afastaram rápido sumindo na mata para meu avô não restava dúvidas aquelas criaturas só podiam ser aquela família que ele havia contratado correram para suas casas e meu avô dizia que ele ficou duas noites em carros sem conseguir dormir até que tomou coragem e foi até a casa deles para resolver aquilo quando chegou lá se deparou com meu tio sentado na sala parecendo um morto-vivo parecia que nem reconheceu ele no canto da sala ele reparou em uma espécie de altar com alguns símbolos o qual meu avô nem fazia ideia do que era o homem foi logo dizendo sem esperar meu avô falar amanhã cedo estamos indo embora não queremos problemas com senhor só que o seu filho quer ir junto e aconselho que deixe pois se ele ficar o senhor terá problemas sérios com ele meu avô já morrendo de raiva de tudo aquilo falou um monte de besteiras a qual não vou citar aqui pegou meu tio pelo braço e eu arrastou para fora daquela casa dizendo se amanhã vocês estiverem ainda aqui eu mesmo darei um fim em vocês bando de demônios meu tio passou o dia em casa na sua cama deitado com o olhar vazio minha avó ficou o tempo todo ao seu lado rezando com um terço na mão no outro dia cedo a família havia ido embora e meu tio havia sumido meu avô procurou em todos os lugares possíveis e nada de achá-lo de raiva ele colocou fogo na casa onde aquela família morou dizendo que lá era amaldiçoado e ninguém mais deveria morar lá as coisas na fazenda nunca mais foram as mesmas e alguns funcionários foram embora por medo daquelas criaturas voltar meu tio apareceu alguns meses depois parecendo um mendigo não se lembrava de nada o que havia acontecido e nem por onde havia estado nunca mais ficou bom sempre estava doente e todos temiam que ele também se transformasse naquelas criaturas pois ele havia passado muito tempo tempo com eles e agora podia ser um deles coisa que meu avô disse que não aconteceu pois passou várias noites em claro ao seu lado para ver se ele não se transformava venderam a fazenda e foram morar em outra cidade pois a história se espalhou por lá lembro quando criança e visitava meus avós do meu tio em seu quarto escutando rádio com aquele olhar vago muito magro parecia um esqueleto morreu cedo novo ainda penso eu se meu avô não fantasiou demais essa história e aquelas pessoas não eram criaturas e sim usavam os animais da fazenda para algum ritual segundo minha mãe não isso tudo realmente aconteceu exatamente como meu avô conta a história é bem comprida meu avô passava horas contando aqui só menciono as partes que julgam serem as mais relevantes e como meu avô dizia o mal existe e fica somente à espera de uma brecha para poder entrar em nossa vida galera muito obrigado e até o próximo relato